Fala galera eu tô aqui nesse site aqui né que adivinha que a gente vai fazer você viu no texto que que tá falando como deixar o seu discorde bonito adivinha era isso mesmo meu amigo é isso mesmo meu amigo e hoje a gente vai fazer isso agora como que a gente vai fazer isso primeiro se inscreve no canal que isso ajuda muito eu editei esse vídeo há anos e é isso e vamos lá primeiro vocês vão entrar nesse site pelo no comentário e pelo link da descrição eu quase que esqueci viu e agora se vocês entra no site então agora a gente vai começar a nossa jornada se você vem aqui clicar em downloads ou baixar ok você vem aqui em downloads aqui que tá escrito aqui e agora vai aparecer isso vocês vão se vão aparecer isso na tela e agora vocês vão é qualquer 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 um negócio aqui qual que o lugar que você quer baixar tipo eu vou querer download então vou colocar aqui e salvar e esperar um pouquinho e foi pontinho já que baixou vocês vêm aqui na era de trabalho e vocês vêm aqui em lixeira e da woods e e não liga país e esses iguais aqui tá porque eu baixei dois não sei porquê tudo bem mas ok se você vem aqui né se você vão vão clicar o que você baixou né e pontinho vai aparecer isso e vocês vêm aceita aceita essa daqui tá essa barrinha e vem aqui em próximo né se né e vocês e tem essas opções vamos instalar reparar e instalar é claro que a gente vai instalar então a gente vai clicar isso daqui e vem aqui e vem aqui e aqui né vocês vão selecionar qual é o seu discode né que é discode carnal discode o que a gente vai clicar isso aqui então a gente vai clicar nele e instalar espera um pouquinho e pronto se tivesse a mensagem aqui o que é a mensagem aqui em instalar está em instalar está o complet quer dizer que tá tudo bom agora se a gente vai fechar isso daqui opera aqui em pose né quer fechar E agora, ele vai abrir o Discord automaticamente Tá? Vai abrir o Discord automaticamente E é isso Ó, olha o meu Discord que tá Mas não é mais o seu que não tá Calma que eu vou explicar Ok? É, se você vem aqui em... Pelo amor de Deus, eu tô atravando demais Não sei porquê Tudo bem Se você vai nos configurações Eita pedra Mano, o Google Discord O Google... O Google Discord! Não! Mano, o Google... Mano, o Google... Crashou, véi! F! F! Mano, crashou, 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 é sério Não Não, véi Falou, falou... Falou... Aí... Se você for no configurações, vocês vão aqui abaixar aqui E vocês vão encontrar Better Discord Ó, vamos verificar... Se tem... Se tem configurações, emotes, CSS personalizado, plugins, temas... Quer dizer que tá tudo ótimo! Agora vocês podem... Agora vocês podem... Voltar... E vocês podem... Ver lixer de novo... Em downloads... Ah não, gente, não é isso não Não é isso não Desculpa aí, gente Desculpa aí É... É pelo... A gente vai voltar Que a gente baixou Que é essa daqui E a gente vai agora prestar muita atenção Essa parte aqui Tem temas... 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 Temas aqui E prontinho Tem vários temas aqui Bonitos Para vocês baixarem Meu Deus Ok Como por exemplo Vocês querem baixarem essa daqui Vocês cliquem em downloads Download Que é baixar, né? Vocês sabem Né? Claro, né? Se escolher um aqui Uma tema aqui Eu vou... E eu vou escolher por exemplo Essa daqui Ok? Vocês vão clicar em download Downloads Downloads aqui E pronto Você viu que baixou aqui Né? Download concluído Agora vocês vêm aqui Se você baixou, né? Vem aqui em temas Vocês vão... Vão voltar no Discord E vim aqui E vai... E se você tá aqui ainda Se você tá aqui É... Você vem aqui Em confusões Do usuário Vai pra baixo E vem aqui em temas No beta de Discord Encontrar o beta de Discord E clicar aqui em temas Né? E agora a gente já vai clicar Essa opção Abrir pasta de temas Tá com dois S Não sei por que E pronto Abriu aqui Agora... Vamos deixar isso pra cá E agora Presta muita atenção Siga O cursor de mouse Siga o mouse Que tá na tela Ó Cês vão vir aqui Cês vão vir aqui Woods Dar Woods E agora vocês vão Restar um pra cá E cês vão puxar O que cê baixou A tema Pra cá Pronto Pronto Agora cês podem fechar Essas duas pastas E cê vai equipar Eu vou desligar isso daqui Não sei por que E cê vai ligar A opção Que você instalou Prontinho E... É isso Gente Espero que vocês Tenham gostado É... Se inscreve aí No canal Deu muito trabalho É... Pra fazer isso Ok? E... Tchau Tchau Pra vocês aí Um beijo Mua E tchau